E na tela de título, não tem nada. É só apenas um vazio. E ao contrário dos outros jogos, você nem escolhe com quem vai começar a jogar. Já entra aqui na Float Zone e olha quem tá aqui. É a Amy Rosa, com apenas uma vida, numa fase que parece ser uma Hilltop misturada com a Grand Hill. O pulo dela é muito zoado. Sério, ela pula como se fosse ser abraçada por alguém quando cair. E ela tá com aquele visual maravilhoso do Sonic CD. Mas nada disso impede ela de sair correndo. Mesmo sabendo que o jogo tá quebrado. Porque ela sai correndo em direção ao morro e o morro faz ela parar de andar. Bizarro, né? Como toda fase é no meio de ilhas flutuantes, ela não tem muito pra onde ir. Ela simplesmente pode ficar pulando e escapando de motobugs no meio desse cenário florestal. Isso porque se ela morrer, ela pode morrer em clones. Perdendo mais uma vida em um golpe único. Essa fase é bizarra, um pouco torta. Mas no final, ela sobe na grande montanha. E no fim, ela encontra aqui uma única saída, seguindo aqui uma linha reta. Mesmo sabendo que a pontuação dela está bugada. A única saída que a Amy Rose consegue encontrar nessa fase é passando, cara, por um anel gigante. E pulando nesse portal, ela para num lugar muito mais sombrio. Como se fosse uma caverna, com um chão de tijolos. Só que os tijolos estão quebrados. Ela pode cair aqui de plataforma em plataforma, tentando achar uma saída nesse pequeno labirinto. Aonde a única coisa que ela encontra é um pequeno anel. Ela corre até entrar num corredor. Um pouco caustrofóbico. Asfixiado. Ela começa a correr pra fugir, mas um bicho meio aranha pega ela. Deixa ela paralisada. E no fim, o Sonic dá um sustinho nela. Aonde ela grita? Iaah!